Destaque final, Raquel Cherazate. Olha, julgar um caso como esse não é fácil. Em defesa da mãe, pode-se alegar que ela é pobre, que já tinha outros filhos, que foi abandonada pelo companheiro, que estava em estado puerperal, sofrendo de depressão pós-parto. Pois bem, muitas desculpas podem ser exploradas, algumas compreensíveis, nenhuma, porém, justificável. Em episódios como esse, de óbvio descaso, de flagrante desamor, resta-nos o espanto e a dúvida. Como a mãe é capaz de abandonar um filho à própria sorte? Como o instinto natural materno é subvertido a tal ponto de transformar a protetora natural de uma criança em seu mais insensível algóis? Como aceitar tamanho descaso com a vida, a vida do próprio filho, ainda mais quando a nova lei de adoção, ela estende a mão para essas mulheres? A legislação, sim, permite que a mãe biológica entregue seu filho à justiça, sem que ela seja julgada, estigmatizada ou punida por isso. A lei, ela respeita a vontade da mãe e preserva o que há de mais precioso, a integridade e a vida da criança. Nem todas nós nascemos para ser mães e nenhuma mulher é obrigada a criar um filho que ela não aceita. Neste caso, doar uma criança para a adoção pode ser o maior ato de amor que uma mãe pode demonstrar. A lei, ela respeita a sua mãe e a mulher, a mãe e a mulher, a mãe e a mãe e a mãe.